E aí, fala galera, beleza? O que fala é o Ado? Vou trabalhar com vocês. Galera, mais um vídeo de jogo Free Fire aqui pra vocês, mano. É o seguinte. Galera, eu estou com o fone de ouvido aqui pra vocês. Eu estou gravando com ele. E galera, eu... Tem como, galera. Eu amei o do celular, galera. Olha só, eu amei. Olha só, galera. Vocês vão poder escutar o som, mano, com esse fone de ouvido. Galera, eu deixei o microfone dentro do ouvido aqui, galera. Aí, você vão poder escutar o som do jogo e minha voz ao mesmo tempo, mano. Isso é muito legal. Olha só, escuta aí, ó. Vou apertar o que eu botou aqui, ó. Olha, mano. Só até olha. Vamos girar aí, amor. Tá vendo, galera? Vocês vão poder escutar o som, galera. Isso é muito legal. Mas, galera, antes de nós começarmos, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. Vamos clicar aqui e descolar, né? Que o Free Fire botou o nome disso. E, galera, é muito bom esse fone de ouvido, galera. Vocês vão poder escutar o som do jogo. Galera, vocês vão poder escutar o som do jogo sem o áudio se estourar, mano. Agora, galera, toda vez que eu vou gravar com vocês, o áudio vai estar no alto. Beleza, galera? Nossa, mano. Que legal, velho. Sério. Nossa, alguém fala no microfone aqui. Beleza. Deixa eu ligar aqui, né? Não tem nada com ele, né? Galera do céu, mano. Vamos lá, vamos lá. Nós temos que ruxar. Galera, vocês estão vendo que é um mapa novo, né? Que a galera não botou. Então, vamos entrar aqui. Fight. Cadê? Cadê? Ali, ó. Tem um cara paradão. Vem aqui, mulher. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Esse aqui é... Ah, mano. Tô conseguindo matar o meu topo, velho. Oxi, mano. Ah, velho. Eita, mano. O cara deito ali, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É bom que você pode escutar o som do jogo. Boa, conseguimos. Galera, eu vou abaixar um pouquinho que vocês também têm que escutar minha voz, né, mano? Galera, vamos pegar uma arma aqui, que seja bem legalzinha. Vamos pegar esse daqui. Gelo, gelo. Mas vocês estão vendo que os gráficos estão tudo bom, galera? Que eu deixo o ingresso um pouquinho no alto. Na verdade, os gráficos estão tudo no... No... No água. Já porque eu não podia botar águia, né? Beleza. Eu quero falar no microfone à toa aí. Galera, no final desse vídeo eu vou mostrar meu ID se você quiser jogar comigo, tá? Aí vocês me adicionam que eu vou aceitar, beleza, mano? Olha. Nossa, como assim? Eu dei um capão nele, velho. Oxi. Eu tava sem gel? Não, eu tenho certeza que eu tenho que comprar gel. Ah, não, velho. Eu morri. Esperar alguém... Ah, vou fugir. Tchau, falou. Você... Me pariu para mim. Me matou. Galera, mano. Finalmente eu estou aqui, galera. Galera, eu tive que jogar um tempão lá no Conti Squad, mano. Não podia que tava aí. Aí... Aí vamos aqui em treinamento. Vamos lá. Galera, vamos aqui em treinamento porque... Nós vamos testar aqui alguns sons aqui do áudio externo, beleza? Então, eu vou agitar um pouquinho aqui. Nossa. É que meu... Ao mesmo tempo, galera, meu ouvido fica doendo, mano. Aí... Ficou um pouco complicado. Vamos pegar. Vamos pegar. Uma arma aqui cheirosinha mesmo. Vamos pegar. Essa arma aqui. Carapina. Galera, eu sou muito bom de carapina. Olha só. Eu sei que de primeiro eu não vou dar capa, mas... Eu deixo mirar no peito. Tá vendo, galera? Deixa eu ajeitar um pouquinho. Agora sim, ó. É, galera. Então, vamos lá. Nossa. Quase aqui, cara. Meu Deus. Cadê os caras? Olha aí, ó. Que isso, mano? Sai. 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 3 de... HP, galera. Meu Jesus amado. Ai, tomei uma. Ah, vocês tão vendo minhas habilidades que são boas, né? Nossa. Nossa. O cara segura dedão nessa arma. O que é isso, mano? Galera, vocês têm a sensação que os caras só ficam... Só mirando em vocês. Eu tenho muito aqui. Meu Deus. Cai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Poxa, cara. Venha de bocão. Que tu tomou um capão. Que isso, tu? O cara lá dentro é a minha matou. Ai. Nossa. Eu peguei outra arma, velho. Um pouco de água aqui, galera. Pra ver se eu sou bom de água aqui. Eu devia ter comprado o nalador, galera. Eu devia ter comprado o nalador, mano. Fica doido. Nossa. Fica doido. Eh. Eh, eh, eu vou deixar essa aqui passada, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá pro lobby. Vamos lá pro lobby, galera. Que eu vou mostrar aqui meu ID. Pra vocês quiserem jogar comigo. Essas coisas, beleza? Ó. Vamos vir aqui, ó. Pronto, galera. Meu ID está bem aqui, mano. Se você gostou, deixa muito o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Pra receber todos os vídeos novos. Beleza, galera? Deixa muito o like, galera. Se inscreve, viu? Então, e valeu, falou e fui. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Fui.